Fala comigo, concurseiros e concurseiras de plantão! Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada pra quem estiver me assistindo aí, né? Pra mim é um prazer estar com vocês mais uma vez, falando um pouquinho mais e compartilhando conhecimento sobre essa matéria, que é a matéria, filhão, pra você não errar nenhuma questão na tua prova. Tem matérias que a gente chama de cota de erro, né? Aquelas matérias ou aquelas questões que a gente tem que ir pra prova sabendo que a gente vai errar. Eu querer ir pra uma prova achando que eu vou gabaritar, é até ousadia minha, vontade tem demais, de sobra. Mas muitas vezes não é possível. O edital muitas vezes é muito grande, às vezes eu não vou conseguir ver ele todo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar meus esforços naquelas matérias, que às vezes tem mais conteúdo, né? Mais questões em cima dela, mais importante. Tem matéria que tem peso, né? Então eu tenho que priorizar elas. E tenho que jogar minha cota de erro pra alguns mais, digamos assim, vai me demandar mais esforço e não vai me dar tanto resultado. Eu, Ruyter, quando eu era concurseiro, né? Jogava sempre minha cota de erro pra legislação extravagante. Então a raiva de legislação extravagante, porque ela tem mais em grado do mundo. São várias legislações, algumas delas gigantescas, né? Você pega ECA, grande pra caralho. Você pega ali, Estatuto de Idoso, grande, né? Estatuto de Desarmamento, mais ou menos. Lei Maria da Penha, mais ou menos. É, tem muita coisa grande aí. Aqui em Minas, o PM de Minas gosta muito de cobrar Emengue, gosta de cobrar Estatuto. Cara, e tudo isso pra pouquíssimas questões, eu acho muito integrado. Então eu jogava minha cota de erro lá e português. Gosto muito de português, mas, caralho, tem uns concursos que pegam um livro de português muito aprofundado. Mas aí eu destruí de estudar em penal, constitucional, administrativo, penal militar, matérias processuais, enfim, todas elas, né? Então, olha só, penal militar não é matéria pra cota de erro. De forma alguma que é uma matéria fácil, e ela é fácil de gabaritar. Nossa aula referencial de hoje é pra PM do Espírito Santo. Esse povo capixaba aí. É? Uma matéria nossa de direito penal militar. Luxo, 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 luxo. Meus caros, olha só. Sempre a matéria de direito penal militar para a PM do Espírito Santo, com base no último edital, é sempre o mesmo conteúdo que a gente tá revendo, né? Que é sempre o quê? O início do Código Penal Militar. É aquela matéria introdutória mesmo. Então, o que você vê, professor, como mais importante? Tudo, né? Tudo é muito importante, mas desses tópicos é aquele inicinha ali, tempo e lugar do crime, artigo nono, ele é de suma importância pra gente estar gabaritando tais questões aí. Mas sempre é bom, a gente sempre vai fazer um bate-papo sobre os conteúdos, sobre a matéria militar, pra gente entrar na sua cabeça. Primeira coisa, filho, coloca na tua mente que direito penal militar, em algumas coisas parece com o Código Penal Militar comum e outras não. É diferenciado. Entenda que o Código Penal Militar ele é feito tanto para os militares nas Forças Armadas, né? Aí nós temos o militar da Marinha, do Exército Aeronáutico, bem como para os militares estaduais, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Tem-se uma diferença de militar das Forças Armadas e militares estaduais. Quando eu pego, por exemplo, aqui, militar das Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutico, esse povo, eles são ligados à União, e eles são julgados processados de Justiça Militar da União. Tem outra coisa que são específica para esse povo aqui. A sua organização administrativa, né? Aqui tem patentes muito superiores às dos militares estaduais. você vai no pessoal do Exército e o General, né? Lá na pessoal da Aeronáutica, o Brigadeiro, o pessoal da Marinha, né? O Almirante. Então, são funções diferentes. Quando eu venho para os militares estaduais, primeira coisa, eles são ligados aos estados. O chefe deles é o chefe do poder executivo. Eles são julgados processados pela Justiça Militar Estadual, né? A JME. Falando de Justiça, é sempre bom a gente lembrar que Justiça Militar da União, ela julga e processa o quê? O crime militar. Logo, alguns crimes, quando a gente estuda o Código Penal Militar, só vai acontecer principalmente quando o sujeito ativo for um civil, se for contra esse povo aqui. Exemplo. Vou lá no crime de deserção, a gente fez uma aula esses dias de deserção. Tem lá o favorecimento ao desertor. Se o desertor for militar das forças armadas e um civil favorecer, não sendo cônjuge, descendente, descendente ou irmão, ele encorre nesse crime aqui. e se for um militar que estiver desertando dos estados aqui, que aqui nós vamos ter a PM e o BM. Não comete. Então, quando a gente estuda o Código Penal Militar, a gente tem que saber distinguir bem na mente, tranquilamente na mente, militares das forças armadas, militares estaduais. Estaduais. São distintos. Bem distintos. Isso facilita para quando a gente vê daqui a pouquinho, lá no artigo 9. Então, a gente tem que ter atenção a isso aí e ter essa maldade. tá? Então, olha só. Justiça Militar Estadual, ela julga e processa o militar Estadual. Onde está esse previsto, isso aqui, professor? Você está grifando aqui. Ambos estão previstos lá na Constituição Federal, né? Onde vem falando do tópico da justiça, lá no artigo 125, para ser mais específico. Tá bom? Então, tem essa diferença aí. Tenha em mente, isso é a primeira coisa para você começar a entender direito penal militar, diferenciar isso, diferenciar então que o civil, ele somente entra como sujeito ativo, se for que aqui ele não entra como sujeito ativo. Então, o civil para a justiça militar estadual, ele não vai entrar como sujeito passivo, a jujeito sujeito ativo. Ou ele entra como sujeito passivo, ou vai ter que procurar um crime, o Código Penal Comum e uma outra legislação extravagante, que se amolde na sua conduta à hora praticada. Beleza? Então, vai ter que procurar aí. Bacana, a primeira coisa para a gente entender é isso aí. Vamos agora iniciar o estudo do Código Penal Militar. A gente inicia no artigo primeiro, né? Iniciar pelo início. Não há crime ao princípio da legalidade e da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o define, ou seja, para que temos a existência de um... Posso falar isso é crime? Eu tenho que ter uma lei anterior à data do cometimento dessa ação, porque o crime nada mais é que o quê? É uma ação, é uma conduta, é eu fazer isso se amou da crime. Beleza? top. Então, olha só, eu tenho que ter uma lei anterior, uma lei anterior definindo a conduta. aí cá para cá acontece o fato e esse fato se amolda esse aqui. Exemplo, crime de homicídio, matar alguém. Tem que ver uma lei anterior falando assim, lá no artigo tal, 205, tem um crime de homicídio, que é matar alguém, definir a conduta e dando a ela uma pena. Então, não há lei, não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia combinação legal. Por quê? Quando eu defino um fato como crime militar, ele tem que vir o quê? Trazendo a pena. Pena, tanto a tanto. Pena, isso. lembrando que nós temos o Código Penal Militar, diferente do Código Penal Comum, sobre penas, temos penas principais e penas acessórias. Bacana, top. Então, é isso que é o princípio da anterioridade, artigo 1º, da legalidade e anterioridade do Código Penal Militar. Beleza, quando a gente vai lá, a gente vai lá para o inciso 2º, né, deixa eu abrir aqui o meu Código Penal Militar, inciso 2º, lei supressiva e discriminação. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe considerar crime, cessando de virtude dela a própria vigência da sentença coordenatória e recorrível, salvo com defeitos de natureza civil. Olha só. Então, aqui o fato, tem uma lei que definiu o fato e trazia a ele uma pena, dando a ele uma pena. aconteceu, um indivíduo cometeu esse fato, um militar cometeu esse fato, conforme está aqui, foi julgado e processado conforme aqui, foi condenado e aí ele foi aplicado a pena. e aqui ele foi condenado, julgado e processado. Beleza. Isso aqui é uma linha do tempo, tá, pessoal? Condenado. Passando-se o tempo, ele está cumprindo a sua pena, vem uma nova lei, uma lei supressiva ou uma lei que fala o quê? Que esta conduta não é mais considerada como crime. Então, você desconsiderou esse crime e esse indivíduo já estava cumprindo pena. Olha que interessante, e aí, o que vai fazer? Sabe o que tem que fazer, filho? Pôr o cara em liberdade. Né? O Código Penal Militar, bem como no Penal Comum, tem o negócio da lei retroagir para beneficiar o réu, em qualquer hipótese, ela retroage para beneficiar o réu. Então, se a lei é mais benéfica para ele, o caso desse aqui, uma nova lei que extinguiu do crime é muito benéfica. Mesmo ele já tendo uma sentença transitada julgada, ele vai ser posto em liberdade. Vai ser posto em liberdade. Beleza? Mas, os efeitos, anote isso aí, efeitos efeitos de natureza civil permanecem. É o que? É uma indenização, né? É uma coisa muito ligada a dinheiro que o cara vai ter que pagar, uma indenização, danos, morais, patrimonial, né? Então, é tudo aí ligado para o direito civil. Mas, efeito de natureza civil permanece. Às vezes, o cara cometeu um crime que nesse crime ele quebrou o carro do cara todo, danificou o patrimônio dele, né? Isso aí vai ter que indenizar, né? São naturezas distintas, pessoal. Entenda isso, você que não é da área do direito. Eu tenho várias, chamas esferas. Eu tenho as esferas civil, esfera administrativa e, e assim, a penal. Por que a penal é colocada por baixo delas? Porque tem um princípio da última rácio. Ou seja, só em última hipótese, né? Que eu utilizo o direito penal. Tá bom? Ela fica por último mesmo. Se eu não consigo resolver na esfera civil, administrativa, aí eu vim pra penal, né? Que ele é algo mais gravoso. Eu tô mexendo com a liberdade do indivíduo, né? Então, tem tudo isso aí. Então, é isso que quer dizer o artigo segundo. Vamos aqui, ó, pro artigo terceiro. Desculpa, o paráfro primeiro, ó, o que ele fala o paráfro primeiro? Da retroatividade da lei mais benéfica. Lei posterior que de qualquer modo favorece o agente e aplique-se retroativamente ainda quando já tenha sobrevido sentença coordenatória e recorrível. É isso mesmo. A lei mais benéfica aqui, ela vai retroagir pra beneficiar o réu. Beleza? Paráfro segundo. Apurações de maior benignidade. O que ele diz? Vou ler aqui pra gente explicar, ó. Para se reconhecer qual mais a favorável à lei posterior ou anterior deve ser considerada separadamente. grifem isso, consideradas separadamente. Cada qual no conjuro de suas normas aplicáveis aos fatos. O que é isso? Como é que eu vou comparar e saber se essa nova lei ou se essa que é melhor pro cara? Eu vou ter que analisar de forma separada, separada. Beleza? Então tem que ter isso em mente aí. Analisar cada qual no seu conjunto de forma separadamente. Nas provas eles colocam conjunto, de forma conjuntamente, tem que analisar em conjunto, não. Analisa cada um de forma separada. Por quê? Eu tenho aqui a lei anterior e tenho aqui a nova lei. Eu não posso, pessoal, pegar, aqui está o seu texto de lei, seu texto de lei. Vários incisos, artigos, né? Beleza. Eu não posso pegar aqui o melhor desta, o melhor desta, aí eu pego esse trecho aqui que ficou melhor, alto esse trecho aqui e juntar e o quê? E formar uma terceira lei. Não. eu analiso cada uma de forma separada, de forma que eu vou escolher ou esta ou vou escolher esta. Top. Bacana. vamos para o próximo item, que é lei excepcional temporária, artigo 4º. A lei excepcional temporária, pessoal, às vezes, em alguns momentos do mundo, é necessário criar leis durante essa vigência desse período. durante o período de pandemia vai se criar novos crimes. Crime tal, se fazer isso durante a pandemia, o militar que durante a pandemia não dá sem máscara é um crime tal. O militar que deixar de atender uma vítima na pandemia comete crime Y. Assim que funciona. então a lei temporária é uma lei excepcional. O que isso quer dizer? Então, esses períodos ou ele vai vir com a data de início e a data de término pré-marcado ou vai ser enquanto durar a vigência, ou seja, um período indeterminado. Só que tudo aquilo que você cometer durante a vigência mesmo que já cessado aí que continuou linha do tempo mesmo que já cessado você responde conforme esta lei. Ah, professor, mas já mudou o fato? Já não acabou? Acabou. Só que o fato cometido não foi aqui? durante quando a lei temporária excepcional estava ainda vigente? Sim. Então, mesmo já tem encerrado, ele vai ser julgado processado agora, mesmo já encerrado com base na lei anterior, na lei temporária excepcional vigente à época dos fatos. Conseguiram entender? Conseguiram pegar a dinâmica da lei temporária excepcional? Bacana? Top! Então, vimos já o princípio da legalidade, na verdade, começamos a explicar a questão do militar, princípio da legalidade, princípio da anterioridade, vimos lei supressiva e discriminação, retroatividade da lei mais benigna, ela retroage sim para poder beneficiar o réu, apuração de maior benignidade, não posso pegar o melhor de cada mundo, lei excepcional temporária, beleza? Agora nós vamos, pessoal, para dois tópicos para eu fechar esse restante da nossa revisão de hoje. Eu entro no tópico tempo e lugar do crime e no tópico do artigo 9, beleza? Então fica com a gente, vamos voltar já entrando nesse tópico, valeu? E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui a Gostromosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para a minha vida, me deu uma perspectiva de vida, se não fosse o Monster Concurso eu não estaria onde estou, não. isso devo muito à equipe, porque igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito, claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado, eu fiz muito amigo, com os amigos nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. o Robson, o Robson, o Robson, o Robson, o Robson, assistiu o que hoje? Ah cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí para ver? Vamos lá, cheguei, pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara, uma pipoquinha para a gente assistir aqui. Demorou, não é, filme sem pipoca não é filme não, é. Calma, calma Robson, isso não é o que você está pensando, isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, o Tago Sofaleiros, sem anuidade, sem mensalidade, simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Meus caros, voltando aí a nossa mega aula de Direito Penal Militar para o pessoal da Polícia do Espírito Santo aí. Nós vamos entrar agora como a gente tinha comentado, falar rapidinho de tempo e lugar para o crime. É um tema burro, aparentemente, a gente lendo, mas ele é mega caidor de questão de concurso público, tempo e lugar do crime. Quando eu falo de tempo e lugar do crime, é o local onde vai ser o crime militar, onde ele ocorreu, e isso implica em várias coisas. que é de suma importância para a gente. Por exemplo, tempo e lugar do crime, o lugar do crime vai definir ali a jurisdição competente, a polícia militar competente, às vezes a polícia civil, todo o sistema de defesa social atrelado muito àquela localidade. Qual é a justiça militar que vai observar isso? Qual cidade, às vezes, é outro estado, uma cidade divisa, às vezes, uma divisa entre países. Olha como é que é interessante o lugar do crime. Tempo do crime também influencia muito a qualquer hora, dia, que o cara morreu. Porque, às vezes, quem vai ser o sujeito ativo pode ser uma pessoa que é menor de idade. Enfim, então, são vários critérios a serem observados e isso é de suma importância. Então, quando eu falo tempo e lugar do crime, eu já lembro desse mnemônico aqui. Vocês vêm e fazem esse esquema. pronto. Aí, você escreve lugar, tempo. Beleza. O aqui é de ubiquidade. o a atividade. O a aqui também. Beleza. Esse é o esquema. Vamos lá. Lugar do crime. Como é que lugar do crime ele é trazido ali na literalidade da lei. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu atividade criminosa no todo em parte e ainda sob forma de participação bem como... Eu vou estar escrevendo algumas palavras aqui que são palavras-chave. Bem como... Bem como... Onde se produziu deveria produzir-se o resultado. Então, ou seja, considera-se praticado o lugar onde se desenvolveu atividade criminosa ou no local do resultado. Ou no local do resultado. Beleza. A teoria da ubiquidade, pessoal, elas são usadas para os crimes dolosos. Crimes por ação. Já a atividade ela é por omissão. Quer ver? Aqui o código ele deixa bem claro na sua literalidade. Artigo 6º. Nos crimes omissivos, considera-se praticado o lugar em que deveria realizar a ação omitida. omitida. Bacana. Top. Então é isso. A teoria da ubiquidade, pessoal, ela aceita as duas formas. o bi-2, né? Ou seja, o lugar em que se desenvolveu atividade criminosa ou o lugar do resultado. Uma coisa é o local que eu cometa o crime. Outra coisa é o resultado. Exemplo, quero matar alguém, dou uma facada no peito dele. Tup! na cidade. O cara pega o carro e sai correndo com a faca no peito. Ele está ensangrando e tal. Ele vai morrer em outro local, outra cidade. Ou seja, vai considerar tanto o local que eu dei a facada quanto o local que ele veio realmente e chegou a óbito. Beleza? Uma conduta por ação. Porque nessa parte o código ele foi explícito. Condutas por ação. Ele não falou isso, mas falou que por omissão vai ser somente onde realizou a ação omitida. Logo, eu deduzo que o outro vai ser somente por ação. Beleza? Então, o lugar do crime é isso. Tem que estar vivão nisso aí. O tempo do crime ele adotou também a teoria da atividade. Isso aqui são teorias. Teoria da atividade, ou seja, ele vai ter mesmo o raciocínio das condutas por omissão. Só que aqui, o que ela fala? No tempo do crime, artigo 5º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda o outro seja o resultado. Então, considera o tempo do crime momento da ação ou omissão. então, vai considerar tempo do crime esses dois. Logo a gente começa aqui, aqui usa também a palavrinha ainda que outro o resultado. Olha que interessante. A gente pode deduzir que o tempo do crime ela adotou somente uma forma. Ou seja, eu incorporo, eu não subdivido a ação e omissão mantém as duas unidas. Ou seja, o tempo do crime, hora e data, é tanto da ação por omissão. Não importa o local do resultado. Ou seja, o tempo do crime, quando eu dei a facada no cara, é naquela hora que eu dei a facada. Mas ele morreu duas horas depois. Não. O tempo do crime vai ser a hora da facada. Mas ele morreu depois, foda-se. Agora, o local do crime. O local do crime vai ser onde eu dei a facada onde ele veio morrer. Qualquer um dos dois. Ou eu faço uma conduta omissiva. Deixa eu prestar socorro, por exemplo. Ou omissão de lealdade. Aí, é somente no local onde eu pratiquei a omissão. Conseguiram captar um pouquinho do tempo e do lugar do crime? Não é fácil, mas também não é difícil. sobre fazer esses esqueminhas facilita muito a vida de cada um de vocês. Vamos lá. Então, o tempo do lugar do crime. Vamos agora, pessoal, rapidamente para esse final de live. De live não, nessa dica aí para vocês falar um pouquinho do artigo 9º. Tão famoso o artigo 9º. Vamos juntar tudo aquilo que a gente já conseguiu aprender na aula de hoje. O artigo 9º, eles são os casos que você considerar do crime militar ou não. Aí vem trazendo hipótese. Para eu conseguir entender, primeira coisa que eu tenho que entender ali, não é bicho de cabeça, entende o seguinte, vou ler aqui para vocês o artigo 9º. Considera-se crime militar em tempo de paz. Olha, inciso primeiro, os crimes que tratam esse código, ou seja, são considerados crimes militares em tempo de paz. Os crimes que tratam esse código, o Código Penal Militar, quando definido de modo diverso da lei penal comum, nela não prevista. Ou seja, os crimes militares tanto do CPM quanto de outras legislações. desde que estejam definidos de modo diverso. Ou nem estejam em outras legislações, ou seja, propriamente militar. Qualquer que seja o agente salvo disposição especial. Ponto. Inciso primeiro do artigo 9º, eu sempre falo para os alunos, decorem. Só decorar a literalidade. O inciso segundo e o terceiro que pegam. Mas é fácil. Inciso segundo. Os crimes que eu disse nesse código, eu estou ouvindo que eu já não sei para nós, quando praticá-lo. Vai ter agora cinco hipóteses. Ela foi o cara inciso segundo. Nós vamos ter cinco hipóteses. Bacana. Na primeira hipótese, na verdade, todas as cinco, eu vou ter aqui sujeito ativo, e nós vamos ter aqui sujeito passivo. Bacana. O sujeito ativo aqui, em todas as hipóteses, vai ser militar da ativa. Aqui, militar da ativa. militar da ativa. no três e no quatro, vai ser militar da ativa, militar de serviço, ou militar, na verdade, o três e o quatro, sempre explica eles juntos, ou militar, realizando o quê? atividade tipicamente militar. militar. Então, o três e o quatro, eu estudo assim. E o cinco, ele vem e fala o quê? Por também militar da ativa. Vamos ver as hipóteses. A primeira aqui, estou aqui acompanhando o meu código penal militar, para a gente não fugir muito da regra. Militar em situação de atividade ou assemelhado, assemelhado, vocês pensam. Contra militar na mesma situação ou assemelhado, ou seja, militar da ativa contra militar da ativa, ou seja, na mesma situação. O que é militar da ativa? Por exemplo, eu sou militar da ativa. Eu estou trabalhando agora? Não, mas na polícia? Não. Eu sou militar, não. Aí, quando eu estou de férias, eu sou militar da ativa? Sou. Durante todo o meu período laboral, eu vou ser militar da ativa. Tá bom? Uma coisa é ser militar da ativa, outra coisa é ser militar em serviço, outra coisa é militar atuando em razão da função. São coisas distintas. Por exemplo, um militar briga com outro militar, ambos de folga na praia. Crime militar. Ah, mas eles não sabiam. Para nós ficar sabendo, vai ver que é crime militar. Beleza? Um marido e mulher, casados, brigam. Os dois militares. Crime militar. Interessante. Então, é isso. Militar da ativa, fica a boa, é crime militar. Dois caras batem de carro no trânsito, começam a bater boca e tal, que foi ver os dois... Vai resolver no quartel isso aí. Dois. Militar da ativa, mas o cara tem que estar em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, militar reformado ou civil. Beleza? O principal ponto aqui é que tem lugar sujeito à administração militar, seja de folga ou de serviço. O código não expressou, não determinou qual a situação. militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado civil. Ou seja, militar de folga foi no quartel pegar uma farda lá pra lavar, trombou com um inativo que ele não gostava, começou a bater boca e foi lá e bateu nele. Crime militar. O meu cara estava de folga, sim, mas é critério da localidade que ele estava, que é um local sujeito à administração militar. O 3 e o 4, eu sempre estudo ele em conjunto. O que diz o 3 e o 4? O 6 e o 4. É militar em serviço ou é por razão da função. Aí, quando usa isso aqui, comissão de natureza militar, formatura, são atividades tipicamente militares. Aqui não tem o que eles é, o único que tem o critério de localidade é o 2 aqui. O 3 e o 4 não. É militar de serviço ou de folga ou realizando atividades tipicamente militar, comissão, formatura. Período de manobra na D. Período de manobra, exercício. Contra quem? Contra os mesmos aqui. Militar reserva, reformada e o civil. Top. Agora o 4. Militar da ativa. Aqui fala militar de situação de atividade, mesma coisa, contra patrimônio ou ordem administrativa militar. Beleza? Top. O inciso 2 é isso aí. Você tem que conseguir fazer esse esquema, gente. É só isso. é entender isso. Dividir na mente de vocês. Sujeito ativo, sujeito passivo. Lembrar que o 2 é o 1 que fala com o critério localidade. O 3, o 4, o 1 e aqui é qualquer lugar. Entender aqui que no 3 e o 4 é militar da ativa, em serviço. também pode colocar aqui militar atuando em razão da função e entender essa questão da atividade tipicamente militar. E o último, que o sujeito passivo é diferente. Conta patrimônio ou ordem administrativa militar. Beleza? bem tranquilo. No 3, você vai ver que inverte. Está vendo que os principais sujeitos passivos aqui, não é essa turma que mais apareceu foi esse e repetiu aqui. Tanto no 2, 3 e 4. Essa figura aqui, no inciso 3, vai mudar. Nós vamos trocar o 2 e vai para o inciso 3. Esse povo aqui, eles vão vir a ser sujeito ativo agora, no inciso 3. E vão ser quatro hipóteses só. Tá bom? Inverte. Aí me inverte, ó. militar da reserva, militar reformado, e o civil. Aí aqui, repete, repete, repete. Contra. Primeiro aqui, o último aqui não era ordem administrativa militar. Contra patrimônio, sujeito de administração militar, aí ele vem a ser o primeiro do inciso 3. então, ordem que lembra patrimônio. Pronto. O 2, você lembra que o 3 e o 4 eu estudava junto? Aqui, nós vamos estudar, ó, AB, em lugar, sujeito de administração militar, contra, aí aqui também tem um critério local, mais local, sujeito à administração militar. Aí aqui o sujeito passivo é o que? Funcionário do ministério militar, aqui eu uso essas palavras, ou da justiça militar, ou conta militar dativa. Beleza. O 3 e o 4 eu estudo de forma junto. Você lembra que no outro o 3 e o 4 também se dava junto? Aqui é a mesma coisa. É que é contra militar em serviço, né, e militar realizando o que? Atividade tipicamente militar. Beleza? Então, pessoal, é simples assim esses esquemas dessas novas campos do 5. Está sendo aqui, ó, letra C. Militar em formatura, período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento, manobra. Tudo isso, atividade tipicamente militar. D. Ainda que fora do lugar sujeito de administração militar, conta militar em função de natureza militar, lembra disso. Função de natureza militar é bem parecida com isso aqui. Desempenho de serviço de vigilância, garantir preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou obediência à determinação de superior. Beleza? Top. Para fechar, lembre-se desse tópico aqui. Você não vai ver em nenhum momento falar, não tem esses dois aqui? militar reserva e militar reformado, você não vai ver em nenhum momento eles, como sujeito ativo de crime, praticando crime militar contra os militares na mesma situação. reformação. Então, eu não tenho crime militar do militar da reserva contra o militar reformado. Eu não tenho crime militar do militar reformado contra o reformado, ou vice-versa. Conseguiram entender isso? Então, ou seja, militar inativo contra inativo não é crime militar. Ah, professor, mas se eles estiverem no lugar sujeito à administração militar. De igual forma, a gente em um momento viu isso. Lembre-se sempre do bisu, quando for militar da reserva ou reformado? Ré. Contra o reserva ou reformado? Ré, ré. Ré, 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 ré. É uma risada. Então, não tem nada, não tem crime, não é risada, não é risada. Militar da reserva contra o reformado, militar reformado contra a reserva? Ré, 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 ré. Não é crime militar. Vai ser um crime comum se houver um crime com a igual deficiência. O que você vai entender, pessoal? Essa parte, isso aqui é o crime militar em tempo de paz. Via as hipóteses do inciso segundo, as cinco hipóteses em que o sujeito ativo era o que? O militar da ativa ou o militar em situação de atividade. Beleza. Vimos ali contra o militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra o reformado, reserva ou civil. Militar da ativa em serviço ou atua em razão da função contra ou realizando atividade atividade militar contra militar reserva, reformado, civil. E a última, militar da ativa contra patrimônio ou ordem sujeito à administração militar. Top. No inciso terceiro muda o sujeito ativo e passivo. É muito importante esse estenamento de vocês e essa subdivisão. Facilita demais o entendimento. E aqui muda, militar da reserva e reformado civil que são os que mais aparecem como sujeito passivo do inciso segundo. Aí contra ordem patrimônio em local sujeito à administração militar contra funcionário do Ministério Militar da Justiça Militar ou militar da ativa. Esses três contra militar em serviço, militar atividade ativamente militar, natureza militar, da mesma coisa e só. Tranquilo? Pessoal, olha só. Crime doloso contra a vida de civil. Esse é o próximo negócio que nós vamos estudar. Parte que a gente vai estudar. Crime doloso contra a vida de civil. Olha só. Falou isso aqui, filho? Quem vai ser competente para julgar um crime doloso contra competência para julgar e processar isso é do tribunal do júri. Então, um militar da ativa matou um civil é um crime doloso, não é culposo, é doloso. Nós vamos estar diante ali de um crime que vai ser julgado e processado pelo tribunal do júri. No caso, é uma justiça comum. Esse paciente influenciou aos crimes dolosos contra a vida civil. Na prova, eles trocam isso e essa palavra por crime culposo. Aí você fala assim, culposo não, é somente doloso. Aí, enfim, nós vamos ter três exceções. Tá bom? três exceções a esta regra do crime doloso contra a vida civil. Só que essa exceção são somente para os militares das Forças Armadas. Somente em três hipóteses é que eles vão tirar a vida de um civil dolosamente, mas eles não vão ser julgados e processados pelo tribunal do júri. Para a polícia militar e para o bombeiro militar, isso não conta. Vai contar somente para quem? Para militares das Forças Armadas. Qual são essas três exceções? Vou ler para vocês, faça questão. Olha só. Um, cumprimento de atribuição que lhes foram estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado de Defesa. Anote aí. Dois, ação que envolva segurança de instituição militar ou missão militar mesmo que não beligerante. três, atividade de natureza militar, operação de paz, de garantia da lei da ordem ou de atribuição subsidiária realizadas em conformidade com o disposto do artigo 142 da Constituição Federal na forma do seguinte diploma. Ponto. Acabou. Consegui entender que meus caros nobres concurseiros e concurseiras de plantão. Uma rápida população que fala, né? Uma coisa que vocês não viram, anote no tema para vocês, o Código Penal Militar é permitido, adotou um negócio chamado extraterritorialidade. Então, é possível a extraterritorialidade do Código Penal. O que é isso? É aplicar o Código Penal Militar a crimes cometidos mesmo fora do Brasil. Beleza? Anote isso aí que é de sua importância. Então, depender do caso, eu posso aplicar o CPM mesmo que lhe cometido uma missão de paz lá no Haiti, cometidos ali pelos militares brasileiros. A ponta é que a gente não falou. Vimos tempo e o lugar do crime e, por fim, vimos aí o artigo 9. O artigo 9 é a cerveja do bolo, eu entendi ele. Os militares vão fazer um concurso interno, estão estudando, mandam dúvidas do artigo 9. Cara, o gato conseguiu entender. Você conseguiu decorar ali. Artigo 9, inciso 1, decorei. Inciso 2, 5 hipóteses, entendi o esquema. Inciso 3, 4 hipóteses, entendi o esquema. Crime do luso contra a vida civil, entendi. Exceções ao crime do luso contra a vida civil, que não vai ser julgado pelo tribunal do júri. As três, para os militares das forças armadas. entendi. Ponto, acabou. Você vai para a tua prova, filhão, em paz, com a sensação de tudo o dever cumprido, né, e com a mas pela certeza que eu vou maritar essas duas questões. Essas questões de verdade, porque é a sua ferida com a obra de vocês. Então, na hora, na hora, eu vou passar para vocês a matéria e a coisa mental. Ainda que eu não recebo nem lerem o discurso do código. cabe a cada um de vocês ler, grifar as partes mais importantes, pegar o artigo nono, fazer aquele esqueminho, né, conseguir repetir e ler de novo, procurar algumas questões sobre esses tópicos, hora, lecionado, ou seja, mais uma hora aí, se você pegar firme, você mata todo o conteúdo dessa matéria, filhão. aí, pula para a outra, aí você vai ter tempo para estudar para outras matérias e ficar benzão na vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer sempre com o meu apoio, fico feliz de estar aqui, né, e estar virando referência para vocês nessa matéria, que acima de tudo eu também sou policial militar e quero formar os futuros policiais militares do Brasil todo, que a gente possa encontrar um dia que eu posso trocar uma ideia e saber que você um dia foi meu aluno. Beleza? Fique com Deus, filho, fima essa carcaça, não quero cara de choro, quero cara de vencedor, você é mais que um vencedor, amém ou não amém? Fique com Deus, fui!